Bom dia meus queridos irmãos e irmãs, que a paz de Cristo esteja com todos vocês nesta quinta-feira. Estamos no meio da semana e este é o momento perfeito para renovar nossa confiança em Deus, entregando a Ele todas as nossas preocupações, alegrias e desafios. Neste dia, convido você a parar por um instante e refletir sobre a presença amorosa de Deus em sua vida. Que possamos juntos agradecer ao Senhor por mais um dia, pela vida, pela saúde e pelas oportunidades que Ele nos dá. O Senhor nunca nos abandona e mesmo em meio às dificuldades, Ele está conosco, guiando nossos passos e nos fortalecendo, Senhor, nesta manhã. Queremos te pedir que nos concedas sabedoria para lidar com as situações que enfrentaremos hoje. Que tenhamos paciência diante das adversidades e que nosso coração esteja sempre aberto para amar e perdoar. Abençoa, Pai, nosso trabalho, nossa família e todos aqueles que amamos. Que a Tua paz reine em nossos lares e em nossos corações. Peço também, Senhor, por todos aqueles que neste momento passam por momentos difíceis. Que eles sintam o Teu amor e o Teu conforto e que não percam a fé, sabendo que tudo está em Tuas mãos. Com humildade e fé, rezemos juntos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Vosso nome, venha a nós o Vosso reino, seja feita a Vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que Deus abençoe esta quinta-feira e que você tenha um excelente dia, repleto de paz, amor e realizações. Fiquem com Deus. Amém.